Fala pessoal, eu sou Henrique Master e você está no canal LinkaGeral. Cara, esse jogo é muito bom. Ele parece tosco, mas ele é bom demais. Joguei muito. Nossa, tá muito alto. Não, não tá tão alto. O jogo aqui tem um volume alto, né? Ele parece um pouco chato no começo, mas ele é um jogo muito bom. Esse aqui vai ficar uma falação danada. Nossa senhora. Olá, Milo. O nome é Whitmore. Seu pai e eu voltamos muito longe. Quando ele morreu, ele me pediu para treinar você pela jornada perfeita que eu tive. Então, antes de eu deixar você ir, você vai ter que completar algumas tarefas. A primeira tarefa é simples. A primeira tarefa é simples. Vamos começar com a jumpa. Next, close-range combat You can fight off most enemies With a good right hook Very good Now don't forget You can avoid high-flying objects By ducking out of the way Whoa Finally, remember that if you're ever unsure what to do Just take a good look around you Como que fez isso mesmo? R1? Ah, bom Oh, tem um aquário aqui atrás Bacana See, that wasn't so difficult, was it? Now for your next task Your grandfather left you a package I put it on the bookcase for safekeeping It's a bit high But if you jump alongside the bookcase You should be able to pull yourself up and get it Once you've found it Come back and see me Compass Ah, the compass Your grandfather told me it had a special feature Maybe you'll find out how to use it on your journey Anyway, my boy For my third task I want you to search the boiler room And find my lost crew portfolios And a piece of a broken key It's dark down there So use your search button to turn the light switch on Press the button to turn on the light Press the button to turn on the light Excellent, now I'll shed a little light on things Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh This performance Oh, uh, uh Level up At row Aname If you collect enough Atlantian symbols to spell the word Atlantis Talvez o filme para esse nível estará disponível no espectáculo. Esse pode ser um bom lugar para procurar a chave. Hum, tem uma alavanca, mas não funciona. Soda, né? Caralho, meu inglês está bom, hein? Beleza, você encontrou o meu item perdido. Agora, isso é como funciona o seu backpack. Primeiro, entra no backpack por pressar o botão selecionar. Aperta select. Usa o up e o down para se mover para a loja do backpack que contém os portfólios. Portofolio? Agora, pressa a esquerda ou a direita até que o portfólio seja mostrado. Obrigado! Aqui é o comandante Rourke. Ele é o comandante geral da Expedição e vai te guiar através de qualquer problema que você pode encontrar. Lieutenant Helga Sinclair, a Expedição 2ª em comandante. Para você passar sua jornada, você vai precisar de ajuda de uma equipe de especialistas. Nós temos o melhor dos melhores. Quando você precisar de ajuda, só chamar eles no rádio. Aqui é a equipe. Vinny. Demolitions. Bustaram ele de uma prisão turística. Audrey. Não let her age fool you. Ela esqueceu mais sobre engines do que você ou eu nunca conhecia. Moliere. Geologista em excavação. A man tem uma cabeça para o rádio. Agora é hora de fazer a segunda e última tarefa. Eu tenho um Atlantean artefacto aqui em algum lugar. Um boomerang. É talvez de algum uso para você. O que é, não funcionou quando eu testei. Então, é usado em cima da minha pesquisa. Um boomerang. Um boomerang. Antes de entrar na sala, você vai precisar de uma chave. Aqui é a minha parte da chave para ir com a parte que você encontrou no rádio. Agora que você tem duas peças, você pode combinar para fazer uma chave usável. Para fazer isso, primeiro, vá para o backpac. Tem que entrar dentro do aquário. Tem que entrar dentro do aquário. Tem que entrar dentro do aquário. Apenas abrir o seu backpac, escolha a chave e escolha usar. A porta deve abrir. Eu vou ver quando você ter retirado aquele boomerang. A porta está fechada. Essa porta do cũ está fechada. Ah, era para você usar a chave né? Deixa eu ver se tem como trocar de personagem. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não, não era que não. Se inscreva no canal e ative o sininho. Mas isso é só isso aí lá nas configurações de controle e skin e você vai achar as opções. E é isso. Se você gostou, deixa um gostei. Se inscreve no canal. E tchau.